Vem você pular, você correr na frente das camigas Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Mais uma vez! Você vai se arrepender de levantar Vou voltar em quebrada Multicultural e da clona Já dá pra tudo, né? Dança com quem eu quiser Saia enquanto eu quiser Vá pensando que eu sou sua ard que eu sou porque eu sou mulher Leva pensando que eu sou sua Só porque eu sou mulher Grass and från quem eu quiser Sabe enquanto eu quiser Veja quem eu quiser Homem e Mulher! Tira a mão Olha só que vai Eu faço que para Não, não vejo eu não toa Se bate o resto, pega o beco E não vai no botão Tira a mão Veja só que vai Se eu me pergunto Se bate o não Não vejo eu não toa Se bate o resto, pega o beco E não vai não Já deu parceiro Danço com quem eu quiser Eu quero funk Eu quero que eu sou Eu sou mulher Eu danceo com quem eu quiser Saio quando eu quiser Nem vai pensando que eu sou tua Só porque eu sou mulher Vejo quem eu quiser E dou para quem eu quiser Danço com quem eu quiser Saio quando eu quiser Nem vai pensando que eu sou tua Eu só vou ver, eu sou mulher, beijo quem eu quiser, homem e mulher Fina pensando que vai ao razão Tira a cara, olha só que machotado esse cara Sem noção, não veja o motor Vai, é de pé, é de pé, é de pé, se não vai dar medo já Tira a mão de mim, beija só que machotada E vai, é de pé, não tem ação, não tem mais Tira a cara, olha só, não tem ação Vai, é de pé, é de pé, se não vai dar medo já Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando sua família vai Eu capricho o culácio Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E desacarei, desacarei, desacarei Toda a história que toda mulher está Com o branco, toda, toda a casa Eu adverro tudo o meu caminho Quando vendo que um macho Ele é na minha direção Não tem que ver de rodas, dancinhas Só tá com o carinho O bendito é uma gração Mas se mudasse esse campo de vista O mal foi que a vida E o que o povo ia amar, sei lá E pra não me ouvir de fato A história que eu tô no ponto agora De voltar nesse lugar Eu tô com o rosto, eu tô com o cachorro Quando eu mando o meu morro E se vai enxugar E quando eu decidi rasgar a roupa Que a rama do nosso amor Pra ir na dor, pra tu chutar Cê vai dar E tem que resaltar a outra E tem que resaltar a minha 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 E o meu rolê Eu acalho Na cara do meu olho pode Vá para dentro, eu tô notando Olha só Tira da mão de mim Olha só que fora da mão de cara Sem opção Não vejo eu não tô aqui Vá para dentro, eu pego esse Se não vai dar pra mim De amor de um Veja só que vai cair Se quiser comer Não vejo eu não tô aqui Vá para dentro, eu pego esse Se não vai dar pra mim Se não vai dar pra mim É super Sabo? Sabo! Então essa música vai cantar com a gente, o refrão é muito fácil Se cuida, se cuida, se cuida seu fascista América Latina vai ser toda feminista Se cuida, se cuida, se cuida seu fascista América Latina vai ser toda feminista Esse cara é retrocesso, ele não sabe de nada Quando a muda é creva, ainda não é de excesso e depois ele já faz Se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida Esse cara é ignorante, não tem bom coração Ele não, enquanto fala de mulher Aí o que hoje tem, o que agora não é marido Hoje vai, 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 vai Vou deixar, vou deixar, vou deixar A gente tem um cheio aqui que tá destruindo a ditadura Não falando alguma coisa, não contrário Se cuida isso, eu não facturei essa interrompida Por isso que tem que ir na casa Maria espírito, recitation Segura, segura Segura, segura, segura Ficura a tua fascista América Latina vai ser toda feminista Segura, segura, segura-se eu fascista América Latina vai ser toda feminista Segura, segura, segura a tua machista América Latina vai ter toda a azeite no cabelo A gente quer autonomia e não quer investigar A gente é A gente quer autonomia e não tem investigar A gente quer autonomia e não tem investigar A gente é autoritário Esse cara é retrocesso Ele não paga de casa Todo mundo que é nós A vontade de ser tudo dentro de casa Estresado e vestido Usado e renda noção Usado e renda noção Ele não paga de casa Ele não paga de casa Mas devem ser tudo dentro do mundo Ele não paga de casa E não paga de casa Amém. Amém.